Música Duas pessoas ficaram feridas durante um capotamento na avenida Buriti, Zona Sul de Manaus. E a polícia civil já identificou os suspeitos da morte do cabeleireiro executado em um salão de beleza no Vieira Alves, Zona Sul. São os destaques do nosso resumo de notícias. Pela manhã um carro capotou e invadiu uma casa na avenida Buriti, Distrito Industrial. O motorista e a passageira sofreram ferimentos na cabeça e fraturas internas. Homens do corpo de bombeiros foram acionados. O casal foi atendido e removido por equipes do SAMU. Roberto Martins sofreu um corte na cabeça e uma fratura na perna esquerda. Já a enefeitosa também sofreu um corte na cabeça. Quando as equipes chegaram, a vítima já estava fora do veículo. A polícia civil já identificou as quatro pessoas envolvidas na morte do cabeleireiro João Felipe Martins, executado há duas semanas em um salão de beleza no Nossa Senhora das Graças, Zona Centro Sul de Manaus. De acordo com o delegado-geral adjunto Ivo Martins, o crime foi encomendado e a polícia já sabe qual foi a motivação. As investigações apontam para a participação de quatro pessoas, três executores e um mandante. O casal executor, mais um homem que apoiou a dupla, já foram identificados. O atirador ainda não foi preso e tem passagem pela polícia. Os trabalhos estão adiantados e as investigações do crime estão sob responsabilidade do delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Juan Valério. E os bombeiros encerraram ontem as buscas por Ariel Pereira dos Santos, supostamente desaparecido depois de entrar em uma área de mata fechada, na Comunidade dos Nobres, Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Ariel tem autismo e está desaparecido desde o dia 1º de setembro. Os bombeiros, com a ajuda de um mateiro e cães farejadores, percorreram duas vezes o local em que o jovem desapareceu, mas nenhum vestígio dele foi encontrado. A gente volta a falar do caso do cabeleireiro, porque a Polícia Civil prendeu hoje à tarde uma mulher que também é suspeita de envolvimento na morte de João Felipe Martins. Este vídeo mostra Jéssica Alves Alho, de 24 anos, no momento em que chegou à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, na tarde deste sábado. Ela é suspeita de envolvimento na morte do cabeleireiro e maquiador João Felipe Martins. O crime foi no dia 30 de agosto, quando um homem entrou em um salão de beleza no Vieira Alves e atirou várias vezes contra a vítima. No vídeo, Jéssica aparece na recepção, ao lado do atirador. Jéssica foi presa no bairro Amazonino Mendes por volta das duas horas da tarde. Ela estava em um quarto abandonado atrás de uma casa, quando foi surpreendida pela chegada da polícia. Nós já vínhamos levantando e coletando dados, pedimos apoio da população também. Nossos amigos da Polícia Militar também nos ajudaram com diversas informações, fica aqui nosso agradecimento. Então vínhamos fazendo todas as análises de inteligência, até termos certeza que ela tinha participado. Para tentar despistar os policiais, Jéssica pintou o cabelo de loiro. As imagens eram muito claras, então de pronto ela já procurou criar essa falsa, não digo identidade, mas mudar o visual dela para dificultar o seu reconhecimento. Ela está com o cabelo pintado parcialmente de loiro, até porque ela ficou um tempo no salão, chegou ao início de um atendimento, então foi uma pessoa que foi vista durante muito tempo. A suspeita foi ouvida e vai continuar presa até o fim das investigações. Em Presidente Figueiredo, um aposentado passou mal e morreu. Os vizinhos afirmam que houve demora na chegada da ambulância. O aposentado Rubens Costa, de 76 anos, passou mal na tarde de ontem. Esta vizinha foi quem ligou para o hospital várias vezes, chamando a ambulância. Demorou muito, passou uma hora, eu vi ele morrendo, aí eu tinha falta de ar, e aí eu liguei para a ambulância, liguei várias vezes, dava o endereço do bairro, aí eles iam para outro bairro, para a casa de outro senhor. Mas mesmo assim eu dizia que era o bairro da Orquídea, dava o endereço certo, e a ambulância não chegava, quando chegou ele já estava morto. Segundo informações de funcionários que preferiram não se identificar, o SAMU, que seria para atender casos de urgência, as ambulâncias estão em Manaus em manutenção, e os socorristas estão dando plantão no próprio hospital. No velório, a família não teve condições de falar sobre o caso, mas segundo os vizinhos, essa demora para atender as ocorrências são frequentes. Mesmo assim demora, porque é bem aí, era para chegar rápido o socorro, e se fosse um acidente em outro caso, em outra circunstância, que precisasse de um socorro rápido, não chega, não chegava para socorrer. A direção do hospital não teve autorização para gravar a entrevista, mas informou a nossa equipe que quando a ambulância chegou até o local da ocorrência, o paciente já se encontrava morto, e que atualmente o hospital disponibiliza de apenas cinco ambulâncias. Uma fica no Urubuí, duas fazem transporte de pacientes de Presidente Figueiredo até a capital, e duas fazem transporte de pacientes dentro da sede do município. Ainda de acordo com a direção do hospital, a demora na chegada da ambulância foi devido aos inúmeros trotes recebidos. O Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar possíveis irregularidades na gestão do ex-prefeito Alexandre da Carbras, em Parintins. As irregularidades teriam ocorrido durante a aplicação de verbas, ao ser decretado estado de emergência no ano de 2013, na gestão do ex-prefeito de Parintins, Alexandre da Carbras, do PSD. A ação foi publicada no Diário Eletrônico do MPF nesta sexta-feira. O Procurador da República, Tiago Pinheiro Correia, expediu notificações solicitando informações e documentos que possam verificar a veracidade da possível aplicação irregular dos recursos destinados para o estado de emergência em Parintins. No próximo bloco, a campanha de arrecadação de brinquedos vai presentear crianças carentes na Zona Norte. Ainda, exposição com personagens de séries famosas é aberta em um shopping aqui da capital. A gente volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri